Parabéns a você, meu amigo Silas Marafaia. Você, para mim, é como um irmão mais novo. Eu louvo a Deus por seu aniversário, sua vida, por tudo que você representa para a sua família, representa para a Igreja Assembleia de Deus, vitória em Cristo. Eu louvo a Deus porque você me respeita muito. E porque você me respeita, eu sempre te respeito. Te amo muito, a você, a sua família, e desejo que essa data seja multiplicada muitos e muitos anos até você ficar um vovozinho. E glória a Deus porque você não será um velho ranzinza, porque você já não é hoje. É uma bênção. Um beijão. Fique com Deus. É o abraço do pastor Jorge Linhares e também da Igreja Batista Getsemane. O que eu vou falar que a Igreja Batista é um filho de Deus, que eu vou falar de igreja Batista Getsemane. Governo com a Igreja Batista Getsemane aqui, com o cabelo de igreja Batista Getsemane aqui. E um filho de Deus que você espera do antagonismo. É uma bíère6ª na Infanteira Batista Getsemane aqui, que você vai falar deших a Bígeos. É um filho de Deus que você vai falar de igreja, com a Igreja Batista Getsemane e Ahabista Getsemane aqui. – A Igreja Batista Getsemane que você vai dizer – o meu filho, com o teu filho, com isso. – A Igreja Batista Getsemane aqui Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 inside of people's homes that have never had faith before never had hope before never saw the picture of God that you have their lives are being changed I realize that the books and the books that you've helped me I would never have any books in Portuguese if it wasn't for Pastor Celis Malafia I thank God for you today know that my home is your home here the Wisdom Center the church family here all of our team thank God for Pastor Celis I say today from my heart three things that you should look for in the coming days in your life look for harvest from all the seeds that you've planted you've seen some harvest but you're in a seed sowing zone and the harvest is guaranteed number two because you have embraced the power of the seed and helped people realize that a covenant with God pays off financially in this world God will open up new financial doors and three your health will be strong and God will open up doors like you've never seen I love you and from Fort Worth, Texas, USA we say a big happy birthday and I wish I was there to eat some cake with you I want to send a hug I want to send a hug and a hug and a hug and a hug and a hug to my man Pastor Celis o Celis I don't even know what is the name of it I want to tell you what is the name of it I want to tell you what is the name of it of the family to distinguish from a way and so acentuado and so agraciado in our family in our family we are very happy I am very happy I am privileged for tê-lo como irmão por reconhecer neste aniversário as grandes qualidades que o Celis tem eu os dei peitinho mas puxa quem não tem meus são piores do que o dele vamos orar pelo Celis para Deus dar a ele uma coisa que o rei de Salamão pediu que é sabedoria para Deus dar a ele cada vez mais inteligência graça e respeito conquistado por ações que são ações verdadeiras daquele que foi colocado por Deus para essa missão portanto meu querido mano que Deus te abençoe que Deus te guarde quero ver você com muita saúde muitos anos ainda pela frente e levando esse desafio que eu acho para você é o maior de todos Deus abençoe todos os irmãos que são felizados por terem como pastor o meu mano Silas Malabra parabéns Deus te abençoe eu estou aqui para te parabenizar pelo seu aniversário e que você é um excelente gente eu 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 tenho muito que falar mas eu nem tenho palavra para te agradecer o que tu tem dito e quero te parabenizar pelos seus aniversários e por tudo que tem feito e que tu é muito que Deus te abençoe ajuda muito a cada dia mais e te dê cada dia mais esse essa força esse desejo que tu tem de levar essa palavra maravilhosa para aqueles que necessitam de ouvir as palavras de Deus eu vou parar mais e não ficar com o Senhor desejo para você tudo de bom um abraço e um beijão para você muito bem queremos trazer neste momento um grande abençoado abraço ao nosso filho Silas Manufar que tem sido uma bênção para o Evangelho e é um orgulho para nós como pais que temos um grande prazer em felicitar em agradecer a Deus por sua vida Silas que Deus continue te usando para a honra louvor e glória do seu nome e da sua igreja a Ilapéia Amém este é um momento muito especial para mim pelo fato de eu ter muitos motivos para louvar ao Senhor pela vida do Silas meu filho não foi fácil para nós aceitarmos quando o Silas chegou em casa dizendo que havia tomado uma decisão de largar o emprego porque tinha uma chamada de Deus ele era novo casado de pouco então nós ficamos muito preocupados o que seria do futuro dele Silas esteja certo que você não está sozinho a sua família está acompanhando você nas horas alegres nas horas de tribulação de adversidades nós estamos juntos nos alegrando e também chorando e orando ao Senhor para que o Senhor cada vez aumente as suas forças aumente a sua coragem porque ele tem dado uma obra muito importante para você e nós desejamos que você seja um varão valoroso todos os dias da sua vida parabéns por mais esse aniversário nossa esse é o 38º aniversário que eu passo junto com você e eu me lembro que a minha emoção é a mesma do primeiro aniversário que eu passei com você dia 14 de setembro de 1973 e a minha emoção é a mesma e eu louvo a Deus por você ter vindo a este mundo por ele ter colocado você aqui como meu marido e saiba que você é um presente especial de Deus para a minha vida e nesse dia eu quero te desejar toda a felicidade do mundo paz, alegria saúde, unção poder, autoridade e que todos os sonhos que você tem e que Deus tem para você possam continuar se realizando e que você continue sendo esse homem que é a cada dia melhor olha eu te amo um beijo um abraço felicidades que Deus te abençoe fica com Deus